Olá amigos da comunidade de Maçangana e Rota do Atlântico, aqui o Hernandes e eu como embaixador do Love Football e acompanhar o projeto e estou muito feliz com a conquista de vocês de construir a própria arena é uma conquista muito grande e eu estou muito feliz porque eu na minha vida sempre consegui as coisas com fome, determinação e muita força e por ser um pouco conhecido na mídia as pessoas me veem como vencedor mas eu sei que espalhado por esse mundão e afora tem pessoas que também usam o mesmo foco de determinação para fazer da vida delas uma vida diferente, para conquistar coisas e assim foi com vocês parabéns por essa conquista, obrigado a todos vocês por se juntarem ao Love Football e a nossa missão de espalhar a montagem de futebol parabéns, um grande beijo a vocês todos de Maçangana e Rota do Atlântico parabéns! A CIDADE NO BRASIL